Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Verdão, do Palmeiras, né? Comentar sobre o processo de reformulação que está acontecendo hoje, está em curso hoje no Palmeiras, tá? Algo que chama muita atenção, muita atenção, porque o Palmeiras é um típico clube hoje que precisa fazer, precisa dar alguns passos, né? Importantíssimos para conseguir ter grandes êxitos no futebol brasileiro e sul-americano, por que não, né? Daí para pensarmos coisas maiores, mas um futebol brasileiro e sul-americano. Por quê? Porque o Palmeiras já é um clube muito acima da média, muito acima da média a partir da reconstrução desse clube pelo Paulo Nobre. As gestões posteriores, errando ou acertando, acertando e errando, não conseguiram destituir boa parte daquilo que foi construído pelo Paulo Nobre, né? A gestão da Leila, ela iniciou-se de maneira bastante demagógica, né? Inclusive estabelecendo uma espécie de caça a muito daquilo que o Paulo Nobre havia ainda deixado e que o Galeotti não havia retirado do clube. A Leila chegou a cansar demais a muita gente, né? Ainda cansa a muitos outros, né? Não sair das redes sociais onde fazia declarações terríveis, né? Mas a Leila, mesmo a Leila, a gente percebe hoje que ela está se comportando de uma maneira um tanto quanto diferente. E a gestão do Palmeiras, no geral, hoje, né? Está fazendo um trabalho muito acima da média também. O processo de reformulação não é algo simples, é algo bem complexo no clube porque para que ele seja feito, os dirigentes precisam enfrentar um grande inimigo dos clubes que é a demagogia permeada pela relação promíscua de dirigentes com os empresários, né? Dos jogadores. Também, né? Com algumas... Com os símbolos, né? Que alguns jogadores representam para o clube, para o bem e para o mal. E aí não se mexe com esses símbolos, né? Sob risco de, enfim... Gerar problemas, enfim... Gerar descontentamentos. Gerar problemas no grupo, no vestiário e assim por diante. Jogadores como o Marcos Rocha, por exemplo. O que o Marcos Rocha representa para o Palmeiras, né? Ele pode perfeitamente ser um jogador com baixo nível técnico e tal, mas o Marcos Rocha, ele simboliza muita coisa no Palmeiras, tá? Para o bem ou para o mal. Mexer com um jogador desse não é tão simples assim. Isso pode, inclusive, acontecer a partir desse processo de reformulação que a gente começa a ver em curso e de maneira bastante preponderante no momento, tá? Fala também sobre a chegada de alguns jogadores e a saída de outros, né? Fala sobre o episódio do Dudu, vergonhoso, né, Dudu? Parabéns aí, né? Com 32 anos de vida, né? Cometendo uma barbaridade dessas contra um clube tão importante como o Palmeiras, tão importante para a sua carreira, como foi e como é o Palmeiras, né? Tocar nesses assuntos antes, abrir um parênteses, se você me permite, e chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da One X Bet, que é um caso de apostas importante para o meu trabalho, tá? Nos momentos difíceis, esteve aqui ajudando este canal, né? Mas é importante também para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, porque a One X Bet é uma gigante do mundo das apostas, mas é, da mesma maneira que é uma gigante, é gigante também na credibilidade, né? Na Europa, tira como a mais confiável em casa de apostas do planeta Terra, a One X Bet, tá? E entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia, rapidamente ganhou, você pode pedir o saque que você vai receber. E isso pode parecer que é óbvio, que é, enfim, não, não é, né? Há casas de apostas por aí que quando você ganha muito mais do que R$200, R$300, quando você ganha R$4.000, R$5.000, para entregar esses valores, demoram aí, pode demorar muito tempo, fica te enrolando, pede documento seu, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, demorar um, dois, três, quatro, cinco meses, nada disso acontece com a One X Bet. Então, se você curte a aposta esportiva, usa o link que está no comentário fixado nesse vídeo, cadastre-se na One X Bet e coloque o código promocional One X Josa, que vai te dar o direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, tá bom, gente? Dá essa força lá. Ah, eu não curto a aposta esportiva, então, peço perdão pela indelicadeza da sugestão, beleza, gente? Bora lá, então, aproveita e joga, tem um jogo hoje do Verdão contra o Galo, eu diria para você que não é bom apostar, você que torce para o Palmeiras, na própria equipe, não é bom fazer aposta no próprio time, né? Mas para outros que estejam aqui vendo esse vídeo, outros torcedores de outras equipes, eu diria que é um baita jogo aí para você fazer uma aposta. Torcedores do Galo e do Palmeiras, eu falo para, se quiser apostar, que aposta, né? Eu só dou essa dica aí, né? Enfim, tem os jogos, outros jogos de amanhã, tem os jogos da Aerocopa, tem os jogos, você pode até fazer uma aposta nos jogos da quarta-feira entre Cruzeiro e Fluminense, né? Internacional e Corinthians, Santos e Goiás, São Paulo contra Cuiabá, e assim por diante. Cuiabá fez cinco no Fortaleza, mas provavelmente vai perdendo São Paulo e assim por diante, tá? Bora lá então comentar sobre essa reformulação. Bom, primeiro, isso é um ato de coragem, ok? Isto mostra uma diferença hoje do Palmeiras em relação a outros clubes, tá? Flamengo fez uma grande reestruturação, chegou no nível competitivo muito alto, fez grandes contratações, tem o maior orçamento do Brasil, tem o maior elenco hoje do país, mas no Flamengo não há essa coragem para essa reformulação que está sendo feita no Palmeiras neste momento, tá? A gente vê delineado o seguinte, né? Jogadores que são oportunos, independente da idade, evidentemente, né? Jogadores jovens e muito talentosos que podem contribuir para a equipe, né? Então, esse processo acontece cocomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, em que jogadores muito jovens estão deixando o Palmeiras, né? Vão deixar o Palmeiras, estão deixando o Palmeiras, e aí, claramente, que alguns desses jogadores não tem como realmente permanecer no Palmeiras, porque o Palmeiras ainda é um clube que está numa etapa que precisa sim vender os seus jogadores jovens que são muito talentosos, tá? Ainda tem essa necessidade, tá? Mas antes de chegar nisso, eu quero falar sobre a chegada de um Felipe Anderson, que pra mim mostra uma busca no mercado colossal, absurda, de uma qualidade, assim, ímpar, né? Foi ao mercado buscar repatriar um jogador brasileiro que é um dos melhores jogadores brasileiros que atuam no futebol europeu. Um dos melhores, tá? Altíssimo nível. O Felipe Anderson que pra mim, olha, gente, pode ser um dos melhores, pode voltar à seleção brasileira atuando aqui no Brasil pelo Palmeiras, tá? Então, quando o Palmeiras foi buscar esse jogador, o Palmeiras sinalizou que já tinha alguma coisa acontecendo ali de diferente, tá? Outros jogadores já há um bom tempo vem chegando, né? Nem sempre são necessariamente os melhores, mas não eram necessariamente os piores também. Não eram as piores apostas. Richard Rios não era necessariamente uma aposta ruim, por exemplo, né? Mas o Palmeiras, ele vai perder jogador, como o Luiz Guilherme que vai embora, né? Como o Henry que vai embora, como o Estevam que vai ficar mais um ano no Palmeiras embora também, vá embora do país, tá? Este é um processo que não tem como o Palmeiras evitar. O Palmeiras precisa, para vocês terem uma ideia, não há a prática de excelência em gestões aqui no futebol brasileiro ainda, mas um clube gigantesco como o Palmeiras pode caminhar num certo momento, pode caminhar para construir essa condição de não precisar vender tão facilmente assim os seus jovens talentos. Neste momento, nenhum clube da América Latina tem essa condição. O Palmeiras pode perfeitamente chegar a essa condição se conseguir dar espaços para frente para gerar uma quase excelência na sua gestão porque assim como o Flamengo o Palmeiras chegou a um certo nível competitivo e de ganho de títulos parou, sossegou, ficou de boa e não fez reformulações importantes como precisavam fazer tanto o Flamengo como o Palmeiras. Então o Palmeiras nesse momento sinaliza que isso possa acontecer. A gente tem visto no Palmeiras que houve um trabalho gigantesco feito na categoria de base e o Palmeiras hoje tem a melhor categoria de base da América Latina eu jamais imaginei que eu falaria isso de um clube brasileiro mas a base do Palmeiras hoje é a melhor da América Latina em termos de ganhos aquilo que entrega para o clube é evidentemente que tem algo ainda para esses garotos entregarem para o time de futebol mas isso depende também do técnico que a respeito de ser um técnico importante para a história do Palmeiras ainda pratica enormes severas teimosias em relação aos jogadores jovens precisa trabalhar melhor o aproveitamento desses jogadores mas a respeito disso é preciso deixar claro que o técnico do Palmeiras o Abel é um dos grandes nomes do que responsáveis pelo que acontece no Palmeiras hoje de bom ok é muito importante que um clube quando chega no nível de competitividade de ganho de títulos que ele consiga dar o passo adiante melhorando aprimorando muitos atos da sua gestão um desses atos é a busca de profissionais no mercado no que o Palmeiras precisa melhorar buscar profissionais que não sejam somente jogadores precisa considerar o seguinte por que o Del Valle cresceu tanto no certo momento o Del Valle foi lá na olhou no Equador qual é o principal médico do futebol que eu tenho aqui no país eu tenho o técnico o médico aqui do Barcelona né ou o médico por exemplo do da equipe da Católica de Quito existe um outro melhor que esse aí que esteja na Europa que eu possa contratar vamos fazer aqui um scout quais são os melhores médicos de futebol que tem lá na Europa é possível a gente contratar ou nos Estados Unidos ou na Asa sim é possível vamos buscar o melhor a mesma coisa com preparação física a mesma coisa como outros profissionais por que que precisa de um scout brasileiro se ele não é o melhor então evidentemente que nisto o clube tem ainda muito a evoluir claramente mas isso também pode acontecer evidentemente com esse processo de reformulação tá no que que eu acho que essa reformulação ela é eficiente neste momento recrutar para a base o Palmeiras está recrutando já há um bom tempo muitos bons jogadores para a base o Palmeiras evidentemente que andou recrutando muitos jogadores aí numa primeira etapa desse projeto e recrutou muito mal a gente percebe que hoje isso está se modificando agora o Palmeiras recruta menos por que? porque o Palmeiras hoje trabalha mais né os jogadores da base jogadores nacionais brasileiros da base que chegam ao clube e esse trabalho é espetacular como eu disse acima de qualquer um hoje na América Latina então essa base do Verdão está entregando grandes jogadores o Palmeiras está ganhando muito dinheiro com a venda desses jogadores e o dinheiro que o Palmeiras ganha também pode ser utilizado para a reestruturação dos departamentos e também para o aprimoramento do próprio trabalho na base que ainda na base do Palmeiras embora seja excelente ainda é necessário praticar muito mais excelência do que se pratica neste momento então a busca do Felipe Anderson para mim chamou muita atenção só que as contratações que o Palmeiras tem feito agora também chamam muita atenção de jogadores jovens qual o primeiro erro que um clube comete quando tem uma boa base quando a base sustenta e entrega muitos jogadores bons para o time principal o erro consiste em buscar jogadores jovens com o mesmo nível ou nível um pouco abaixo em outros lugares sobretudo em outros lugares em outros países então o Palmeiras vinha cometendo esse erro o Palmeiras não está cometendo mais porque quando busca um jogador como o G.A.I. tenta buscar o G.A.I. que ainda não contratou evidentemente o Palmeiras está tentando contratar o G.A.I. o G.A.I. é um jogador que o Palmeiras não tem nenhum lateral com a qualidade do G.A.I. então o Palmeiras está a buscar no mercado um lateral que é um dos melhores e mais promissores do mercado sul-americano o Palmeiras não tem nenhum jogador com essa qualidade ali naquele setor direito e é um jogador que evidentemente que a contratação dele porque é um lateral direito neste momento a contratação de um G.A.I. sinaliza que o Palmeiras está de olho sim na questão do Marcos Rocha e aí a busca de o Maurício o Maurício um dos melhores atacantes jovens hoje no futebol brasileiro com essa capacidade de entregar muito mais do que entrega ainda maior do que aquilo que ele entrega nos dias atuais um potencial gigantesco e o Palmeiras pode não somente ter lucro futebolístico com um jogador como o Maurício como também lucro financeiro ao vendê-lo daqui a algum tempo na minha opinião o Maurício se encaixa demais nesse tipo de jogo que pratica o Palmeiras do Abel então eu vejo com olhos realmente muito interessante o que está acontecendo hoje no Verdão teve a situação do Dudu que esteve indo para o Cruzeiro não deu certo Dudu foi muito mal nessa daí a Lélia foi excelente na resposta que ela deu para o Dudu pelo Palmeiras já está vendido ao Cruzeiro exige que ele mantenha a palavra do Cruzeiro parabéns a Lélia por causa disso nenhum jogador está acima do Palmeiras e neste momento muitas das críticas que eu fiz a Lélia até hoje eu diria que todas elas na verdade elas ficam de lado quando apenas por essa fala nenhum jogador está acima do Palmeiras hoje que o Dudu cumpra a sua palavra pelo Cruzeiro parabéns o Dudu pode até ficar no Palmeiras mas é outra realidade sabe por quê? porque isso não é um recado para o Dudu pode ser que a Lélia não tenha mirado apenas no Dudu mas essa fala é tão importante porque ela mira todos os possíveis descontentes a gente olha hoje para o elenco do Palmeiras a gente percebe que alguns jogadores estão realmente praticando um rendimento muito aquém do que deveria então todos eles agora ou tomam o jeito ou vão embora então é também o recado que acaba ficando muito implícito nessas palavras da Lélia então realmente a Lélia foi muito bem nessa muito por causa também da Lélia que as coisas estão acontecendo neste momento quando ela chegou ao poder eu supunha que ela pudesse fazer muita diferença até porque como mulher no mundo do futebol que é um ambiente muito masculino ela precisava fazer um trabalho espetacular para conseguir não ser tão enfim desrespeitada como mulher essa coisa toda eu acho que ela deixou muito a desejar ficou muito demagógica e tudo mais neste momento as ações da Lélia também vão muito ao encontro de uma preocupação de fazer um trabalho espetacular e acho que neste momento o trabalho sim é elogiável podemos não gostar de muita coisa mas é elogiável e paremos com essa história paremos por favor de fazer abordagem moral o comportamento o que a pessoa é ela é chata ela não é chata ela faz comentário bobos ela não sei o que então paremos com essa abordagem sobre o comportamento vamos olhar um pouco mais para o trabalho o trabalho aqui no Brasil esse problema virou uma espécie de doença a gente sempre olha para o comportamento politicamente falando então eu não gosto daquele candidato e aí eu não olho para o trabalho dele como é que ele está fazendo o trabalho enfim temos um problema sério aqui no Brasil então no momento que a torcida palmeiras ficou muito chateada vários torcedores palmeiras ficaram muito chateados com o comportamento da Leila a esses torcedores eu digo paremos agora de olhar para o comportamento da Leila olhemos para o trabalho até porque no momento que ela praticava um comportamento que não era dos mais aceitáveis o trabalho também não era muito bom mas neste momento o trabalho parece que está muito diferente do que era no passado e é importante que olhemos para o trabalho porque o trabalho sim neste momento é algo que na minha opinião legitima bastante a presença da Leila como uma dirigente e uma das melhores em todos os clubes do futebol brasileiro então eu acho que essa reformulação ela é importante se ela for muito levada a sério de fato ela pode colocar o Palmeiras no outro nível o Palmeiras pode virar uma entidade no futebol sul-americano muito diferente de todos os outros aqui todas as outras entidades a reformulação é o passo quando o clube chega nessa condição que chegou o Palmeiras na condição que chegou o Flamengo na condição que chegou o Corinthians alguns anos atrás precisa dar um passo além um passo à frente precisa desses passos diferenciados que implica modificação na estrutura reestruturação mexer com interesses mexer com interesses inclusive que estão encostrados no clube há muito tempo com essas relações promíscuas com muita coisa de errada que estão presentes hoje nos clubes brasileiros então não é fácil dar esse passo à frente é necessário ter muita coragem e o grande primeiro passo dessa reestruturação começa com o próprio futebol com a equipe e com a reformulação na equipe reformulação não é simples e não é fácil quem está fazendo hoje isto muito bem de forma brilhante e acima do que quaisquer outros clubes aqui no Brasil é o Palmeiras então nesse sentido acho que precisamos sim elogiar a gestão do Verdão neste momento tá bom gente é isso muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final